Olá, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei o horário que vocês vão assistir, né, gente? Hoje eu tô trazendo pra vocês, gente, é um chá, tá? É um chá que eu acostumei a tomar, que me ensinaram, e eu acostumei a tomar, e agora eu tô trazendo aqui pra vocês, aqui do canal. E ele ajuda muito, gente. É um chá relaxante, relaxa o músculo da gente, e a gente fica mais assim, não fica tão tensa, né, e não fica com muita dor. Foi por isso até que me passaram esse chá, muitos que me conhecem aqui no canal sabem que eu tô passando um pedaço aí com essas dores, né? Então, ele tá me ajudando muito com dor. Ele é um relaxante muscular natural que eu vou trazer pra vocês. Gente, se vocês acreditam que ele relaxa tanto que dá até sono, dá sono, tá? Então, eu vou trazer agora pra vocês. Ele vai usar, gente, casca de uma laranja, Um pouco de alecrim e erva doce. Sim, esses três ingredientes vai fazer você relaxar o seu músculo e você também. Então, pessoal, bora pra receita? Bem, pessoal, na laranja, eu já lavei ela, esterilizei bem mesmo, Não tá toda, toda limpinha, tá? Você tem que lavar bem, colocar de molho no vinagre ou no limão, O que você achar melhor, tá? Então, agora eu vou tirar aqui, gente, não é a casca de uma laranja toda, não, tá? Ó, a gente vai colocar, ó, Um pedaço, um pedaço, um pedaço da casca, A gente vai partir. Eu vou colocar aqui numa leiteirinha, olha, E vou, ó, partir esses pedaços. Aí, pronto, gente, partido. O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma colherzinha, Ou vocês podem também, gente, Colocar mais ou menos, ó, Aqui eu vou colocar aqui, ó, Uma colher de sopa, Ó, dá uma colher de sopa De erva doce, E uma colherzinha De sopa de alecrim, tá? E um pedaço da casca de laranja. O que que nós vamos fazer? A nossa água ferveu. Eu coloquei aqui, gente, a quantidade de uma xícara, tá? Que eu vou fazer só pra mim. Então, aqui, ó, eu coloquei água, ó, fervendo. E vou colocar, gente, um prato e ficar em infusão, tá bom? Depois que ele tiver já frio, a gente volta. Bem, pessoal, agora o nosso chá, né, já tá pronto. Que é pra uma pessoa só tomar, né? Então, agora eu vou jogar aqui, ó. Ó, nós vamos coar. Gente, esse chá é ótimo pra você que tem dor muscular. Ele é um relaxante muscular bem, bem assim, natural, tá, gente? Gente, eu vou pegar agora o adoçante pra poder colocar. Quem quiser colocar adoçante, coloca. Quem quiser colocar açúcar, coloca, tá? Vai aí do gosto de vocês. Vou colocar adoçante. Vou pegar uma colherzinha. Uma colherzinha pra não mexer. Ó, aqui eu tô colocando adoçante, meu gosto, tá, gente? Eu espirro mesmo, ó. E agora, ó, vou dar uma mexidinha. Agora eu vou beber esse chá. Bem, pessoal, agora, ó, nosso chazinho. Nosso chazinho aqui, ó, tá? Hum. Hum, meu sabor de toda noite. Hum. Muito bom pra você que tá com dor, que tá com dor muscular, sabe? Que tá com dificuldade de dormir, pode tomar. Ele é bem natural, muito bom. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, né, da Jaque. Se gostaram, vai lá e dá muito joinha, tá? Inscreva-se no canal. Se você puder compartilhar com seus amigos, compartilha esse vídeo que vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai compartilhar, porque ele vai ser muito bom pra você. E, como eu sempre digo, eu vou, mas logo, logo eu tô de volta, tá bom? Beijo, meus amigos e minhas amigas. Amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!